o salve salve rapaziada como é que vocês estão tranquilidade de boa aquele abraço com força é nós estamos juntos rapaziada vídeo de hoje eu vou estar trazendo um tutorial aqui para vocês de uma dúvida que eu recebo muito aqui da galera né e que é o seguinte de como por né por um instalar né a mesma coisa de como instalar modos no outro simulator 2 beleza eu vou estar tentando fazer um tutorial da forma mais simples mais rápida e fique mais fácil possível e você está entendendo beleza é gostaria de falar para vocês que isso aqui que eu vou ensinar é uma instalação padrão tá serve para qualquer mod seja meu seja de outros criadores seja mod de caminhão reboque som skins gráfico tá é uma instalação padrão essa instalação ela só não se aplica se você tiver tentando instalar mapa tá o mapa é uma outro é um outro procedimento que você faz tá se você tentar estar na mapa do jeito que eu vou ensinar aqui agora não vai dar certo não vai ter efeito nenhum beleza então bora lá então rapaziada eu minimizar o jogo eu vou utilizar o mod do meu canal mesmo que eu falei para vocês é padrão seja meu seja de qualquer outro criador independente não de vocês baixarem tá no caso aqui ó é o volvo do fh16 tá 2009 vocês vem na descrição do vídeo tem o link para download tá aí vocês fazem o procedimento aqui de sharemods é muito fácil ó clica aqui ele vai pedir para você aguardar cinco segundos vai abrir uma página de propaganda você fecha não tem problema nenhum e você vai baixar tá é eu já deixei baixado aqui é geralmente todos os sistemas operacionais eles têm como padrão de jogar tudo que você baixa para um local específico e no caso aqui ó área download né eu até deixo aqui um atalho é da pasta download aqui na minha área de trabalho tá então é muito simples lá no caso aqui onde estava o volvo beleza é aí aqui apesar existem três ocasiões que acontecem tá a primeira você dá dois cliques no mod aqui ó ele vai aparecer essa mensagem tá isso daqui é porque o mod tem uma encriptação tá bom é tipo é um láfre o mod está lacrado não dá para ninguém mexer então nesse caso aqui o mod já tá pronto para ser jogado na pasta mod tá eu já vou chegar na pasta mod só um pouquinho existe é essa situação na onde que você vai clicar e vai abrir essas pastas tá a partir do momento que você visualizar a pasta chamada def def a partir daqui você não faz mais nada não extrai não faz nada não vai funcionar nesse caso aqui também o mod já tá pronto para ser jogado na pasta mod tá e existe essa situação onde que você vai precisar extrair o mod não vai abrir ela ele vai ter uma sub pasta tá vendo não visualizamos pasta def nem deu aquela mensagem tá vendo aí aqui dentro ainda tem mod aqui dentro então você pode selecionar tudo puxar e arrastar ele vai extrair né no caso que você puxar ele vai extrair eu vou dar um ESC para cancelar a ação ou você pode selecionar só o que você quiser suponhamos que você queria só cargas do mapa a cargas do mapa dourado próprio por exemplo você puxa e solta lá vai extrair só isso aí aqui você vai fazer a verificação de novo ela apareceu a mensagem já tá pronto para jogar na pasta mod se continuasse aparecendo subpastas e você teria que chegar até no mod desde que lembrando visualizou a pasta def já era o mod está ali não passa disso chegou aí visualizou o mod está pronto para ir para a pasta mod tá é uma observação rapaziada tá vendo aqui esse símbolo desses três livrinhos amarrado por uma cinta é o símbolo do inrar eu aconselho vocês utilizarem um programa muito bom acredito eu que é usado mundialmente aí tá um enrar beleza é o que eu uso aqui muito bom beleza deixa eu só limpar aqui então vamos lá vamos usar o exemplo onde eu acabei de baixar o mod lá do meu canal deu a mensagem ele já tá pronto para ser jogado na pasta mod agora vamos lá para a pasta mod tá é quando você instala seu jogo né aqui na pasta documentos tá vendo aqui ó documentos ele vai criar uma pasta chamada eu do truque simulator 2 beleza dentro da pasta do truque simulator 2 tem a pasta mod às vezes o jogo não cria essa pasta mod acontece né suponhamos que chegue que não tem a pasta mod né pô vai fazer o que com mod então então você vem aqui botão direito novo pasta e aí você cria uma pasta chamada mod m o d tudo minúsculo e tá isso a pasta mod dá dois clique pega lá o mod que você acabou de baixar né tá lá no downloads você copia e cola aqui ó tem só o volvo na pasta mod ele tá aqui vamos lá para dentro do jogo agora essa parte aqui já era jogou mod dentro da pasta mod agora a gente vai lá dentro do jogo e vamos ativar ele tá vendo ó o volvo tá aqui ó tá vendo ó por padrão o jogo vai vir assim ó o jogo vai vir assim ó sem nada aqui tá mod tá aqui e por mod funcionar ou você vem que dá dois clique nele tá jeito que tá aqui tá vendo ó ou você seleciona ele tá vendo quando eu clico ele seleciona ó fica amarelo em volta você vem nessa flechinha aqui ó aqui mesma coisa você clicar aqui ó você desativa ativa desativa ativa quando tá selecionado mesma coisa ativa desativa ativa desativa tá vendo ó aí no caso então o mod para funcionar ele tem que tá aqui ó mod ativos não adianta só estar aqui ó ele tem que estar aqui ó mod ativos se você se a hora que você abrir aqui essa bolinha verde que tiver vermelha tiver escrito incompatível pode deletar o mod que ele não vai funcionar na versão do jogo que você tá beleza aí no caso vocês vão falar né Fernando pô mas lá na sua pasta mod tinha só o volvo da onde que apareceu a roda o meteor aqui o gatinho e o nó da magia tá vendo que tem um símbolo aqui rapaziada ó eles vieram da Steam ó tá vendo que tem um símbolo todos esses tem um símbolo ó esse aqui já não tem que esse aqui tá na pasta mod agora esses quatro aqui ó tem um símbolo aqui ó escrito Steam ali ó esses são os mods da Steam vou dar um exemplo para vocês de mod da Steam pode ver que tem 5 mod aqui não 3 em cima com 2 embaixo 5 ó vamos lá no meu canal de novo tem um mod que eu liberei via Steam aqui para galera só dá um exemplo para vocês quer ver é aqui ó essa granel tá vendo ó você vai na descrição do vídeo aí aqui na descrição do vídeo tem dois links de download um aqui do share mods é para fazer o mesmo procedimento que a gente fez com o Volvo e outro aqui ó que tá escrito Steam quando você clicar ele vai né abrir essa página vai vir escrito assim para vocês assim ó inscrever-se né aí no caso você vai se inscreve no caso você já não precisa fazer a parte de baixar e jogar na pasta mod quando você clica aqui inscrever-se ele vai direto para lá eu vou mostrar para vocês no caso aqui é a hora que você clicar em se inscrever-se né é aí vai muito da sua internet você fica você tem que aguardar um pouquinho porque a Steam não precisa fazer o download dessa granel né então você tem que aguardar um pouquinho depende do mod se for pesado ou não às vezes as 2 5 até 10 minutos não sei depende do mod e depende da sua internet também mas ela cliquei aqui no inscrever-se lá tô escrito quando eu volto aqui no jogo a lá agora tinha 5 já tem 6 aqui tá vendo lá a granel aqui ó aí tá vendo mesma coisa ó ativo desativo ativo desativo então no caso aqui ó vou deixar ativo aí aqui ó você pode selecionar também também fica amarelinho lá pode selecionar você pode vir aqui aumentar a prioridade diminuir prioridade nesse caso aqui não vai a gente não vai usar esse negócio de diminuir ou aumentar a prioridade isso aqui é usado geralmente com skins e packs de sons beleza então beleza lá modos ativos tá o volvo e a granel aqui tá vendo ó tá os dois aqui que você vai fazer esse vento confirmar mudanças tem que confirmar as mudanças confirmou então clique em continuar jogo o jogo vai carregar vamos aguardar ele carregar beleza carregou alão é por padrão você vai vir com algum modo que você escolha na hora de você criar seu perfil meio o meu ver aqui como dafe aí se não perguntar mas cadê o volvo fernando vamos lá que que vocês têm que fazer tá vendo aqui que tá escrito concessionárias e teu desenho do mod ali ó clica e aqui está o volvo que você vai clicar nele aí aí depende muito do criador de mod tem criador que não faz o morte o mod stand alone e você às vezes tem que buscar lá na concessionária aqui ó eu tenho a concessionária da fiscania você teria que rodar um pouco o jogo achar a concessionária volvo para achar o volvo que vocês baixou no meu caso esse volvo que eu baixei ele é stand alone quando o mod é stand alone ele fica aqui ó na concessionária de modos tá vendo ó acessar a concessionária de modos aí você clica e aqui está o volvo tá vendo ó aí você tem duas opções comprar e personalizar e logicamente que o mais certo é você vir aqui em personalizar para você deixar de você que ela mudar a cor tá vendo ó você deixa a cor que você quer o mod ó tá vendo é você muda aqui ó interior tá vendo até algumas coisas tem caminho alto baixo tem várias opções de chassi é que motor câmbio é opcionais aqui da interna também nós ediciona algumas coisas beleza aí terminou de fazer tudo que você quer atrás da minha webcam aqui ó ficou na frente mas tem um botão escrito confirmar você clica em confirmar aí ele vai vir aqui com o valor das coisas que você mudou tá vendo ó esse aqui é o valor do mod e aqui é o seu dinheiro se você tiver saldo suficiente para comprar o mod é só você vir aqui comprar se você não tiver saldo ele não vai deixar você comprar tá você clica em comprar aí você tem que selecionar uma garagem no meu caso aqui eu só tenho uma garagem né mas no meu carro é no caso que você tem que selecionar e você tem que ter vaga na garagem eu tenho três escaneas comprado aqui se eu tivesse mais vários dois aqui eu não conseguia comprar né eu preciso de uma garagem com vaga disponível para esse caminhão seleciona aqui qualquer uma das vagas isso aqui é indiferente clica no ok a lá compra de caminhão online obrigado pela sua compra nós entregamos o seu caminhão novo na sua garagem de estrasburgo estrasburgo imediatamente ok aí beleza pode dar um ask aí você vai falar assim pô Fernando o motor não dá fim ainda calma aí você vem aqui ó gerente de caminhões tá vendo ó e o volvo ele está aqui ó tá vendo aqui são os três escaneas eu tenho lá e aqui é o volvo aí tem as opções aqui ó você pode ainda melhorar que no caso voltar lá onde que você personaliza onde como de cabine chassi você pode vender ele pode realocar para outra garagem se você tiver beleza e tem aqui ó dirigir aí você clica em dirigir aí ó clica o jogo já vai fazer um carregamento carregamento rapidinho e você já está dirigindo o seu volvo aí você vê que top que lindo hein coisa chique aí rapaziada teve a granel também que a gente instalou lá né mesma coisa em vez de você vir em concessionária você vem aqui em compra de rebox aí é se não tivesse a granel tinha só aqui ó standard trailers como tem a granel então olha lá fg guerra a granel tá aqui mesma coisa você pode configurar você pode comprar é aqui é o valor dela aqui é o saldo que você tem eu vou comprar direto beleza é no caso reboque não precisa ter no caso um espaço na garagem disponível só de você ter a garagem que tem que ter por padrão do jogo você já consegue comprar quantas você quiser você realmente deseja comprar a tampa baixa por 28 mil e tal estacionar na sua garagem sim olha lá ok parabéns o rebox foi comprado com sucesso será estacionado na garagem selecionado você pode acessá-lo através do gerenciador de rebox tá vendo lá através do gerenciador de rebox também aqui ó igual tem lá pro caminhão tem aqui pros rebox também ó você coloca aqui ó você coloca aqui usar tá vendo ó tem que vir aqui colocar usar senão ela só fica comprada e você não está utilizando ela né tem que vir aqui e colocar usar né gerente de montes clica nela usar se você não quiser mais usar você clica em devolver aí beleza ó usar quando você tiver usando o rebox ele fica com um pontinho azul ali ó se você tivesse usando os de cima o pontinho tá no de cima mano como você tá utilizando esse pontinho tá nesse pode dar esc clica aqui em dirigir tá aqui ó atrás da minha webcam também e já tá até engatado ali tá vendo ó o volvo aí com a granel ó chique demais hein e rapaziada então é isso daí se foi o vídeo esse foi o vídeo tutorial de compor mod no ets é aqui eu acredito que o vídeo deve ter ficado com uns 8 ou 9 minutos porém depois que você fez a primeira vez que você aprendeu que você for fazer de novo desde o momento de você baixar o mod lá no canal até você chegar aqui pra jogar com mod contando com os carregamentos do jogo dependendo do seu pc vai levar nem 3 minutinhos se o seu pc formou uns 2 minutinhos desde a parte de baixar até chegar aqui é muito simples é que nem eu falei pra vocês é muito simples beleza então é isso aí se for inscrito se inscreve no canal deixe seu like visita nosso site que tá na descrição do vídeo e é nóis tamo junto abraço com força valeu e fui